Fala pessoal, beleza gente? Hoje vamos falar sobre um dos super heróis mais emblemáticos e mais poderoso da história dos animes. Vamos falar de Saitama. Vamos falar o que quer dizer esse nome Saitama? Quer saber? Fique ligado e segue a vinheta! Ok pessoal, então vamos lá. Saitama. É um nome muito interessante, né? Porque você pode ter duas explicações para esse nome desse personagem que, mesmo não tentando ser carismático, agrada e diverte muita gente. O que seria esse nome? O que quer dizer Saitama? Bom, a resposta é simples, que não precisa se aprofundar muito. Você fala, não, Saitama é o nome de uma cidade da região metropolitana de Tóquio, que fica a 27 quilômetros de distância de Tóquio, mais ou menos, um pouco mais de meia hora de viagem de carro, com mais de um milhão de habitantes. Lá na região de Canton, Japão. Acabou. Essa é a versão curta da história, a versão simples. Mas vocês, eu sei que vocês não querem a versão simples. Por mais que você tenha tanta coisa legal aqui, ó, como vocês podem ver aí no vídeo de Saitama, o que você quer saber mesmo, na verdade, é o nome Saitama. Bom, a resposta que eu posso dizer para vocês é o seguinte, a cidade de Saitama tem um nome escrito em Hiragana, como vocês podem ver aqui. Então, em teoria, não teria como saber o significado. A gente só vê o significado de palavras que tem kanji, não é? Errado. E por que é errado? Bom, gente, é bem simples. Essa palavra, Saitama, é uma palavra que se derivou da seguinte palavra mais antiga, que é Saktama. Se vocês verem aqui a escrita Saktama, vemos que tem Saki, que quer dizer península, e temos Tama, que quer dizer bola. Aí você faz, mas Arthur, esse kanji está errado, esse kanji não é o de península, é esse aqui, não é esse. Gente, esse kanji aqui, de Saktama, é a versão mais antiga, um kanji mais raro de se encontrar. Você pode escrever cabo, península, dos dois jeitos, tanto desse daqui, quanto desse daqui. No caso de Saktama, é esse aqui que temos. Então, temos esse península e Tama, que a gente já viu em outros vídeos, que quer dizer bola, esfera. Então, Saktama nada mais é do que a esfera, a bola da península. O que, na verdade, faz muito sentido quando você imagina a cabeça do Saitama, não é? Então, Saitama, derivado, deriva da palavra mais antiga, Saktama, que é não só uma cidade do Japão, mas que também tem um significado por dentro. Que é a esfera, a bola da península. Muito interessante, não é? Na verdade, muitas palavras de cidades, de lugares, tem uma origem interessante. Tem um significado no nome. É só você pesquisar. Alguns são mais fáceis. Por exemplo, São Paulo. É do Santo, né? Do São Paulo. Santo André. São Caetano. Essas aí já dizem o nome que quer dizer. Porém, a sua cidade, caso tenha um nome mais diferente, não tem problema. Provavelmente, se é um nome mais diferentão, quer dizer que veio de alguma linguagem indígena que deu origem a esse nome. Por exemplo, Jaboatão. Ou então, Igarassu. São cidades com nomes mais distintos, mas que significam alguma coisa na linguagem indígena. E isso acontece com todos os lugares. Paris, Veneza. É só pesquisar. No caso de japonês, você que está ligado aqui comigo no japonês com o Arthur, você vai ter mais facilidade. Porque ao você começar a estudar kanji, você vai ver que é muito simples você pegar o significado de uma palavra quando você conhece o kanji dela. Espero que tenham gostado, gente. O que acharam? Vocês gostam de One Punch Man? Comenta aqui embaixo. Até a próxima! E aí E aí E aí